Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 99979-5738. Nos dias 12, 13 e 14 de janeiro desse ano acontece aqui em Tapes o segundo rodeio crioulo do município. Eu estou aqui com Paulinho Moraes, Fernando Moraes, bem-vindos ao Estúdio da Lagoa TV, para falar justamente sobre o rodeio. Paulinho, como é que está sendo a organização desse segundo evento, que é um rodeio em menos de um ano, o segundo rodeio em menos de um ano aqui no município? Isso aí, Kevin. A comissão organizadora do primeiro rodeio continua trabalhando, continuou trabalhando, para que saísse esse segundo rodeio crioulo de Tapes, no nosso parque hoje, José Cláudio Machado, onde em parceria com a Prefeitura Municipal e o CTG Província de São Pedro, vamos realizar, como tu frisasse, dia 12, 13 e 14 de janeiro, o segundo rodeio crioulo. Teremos as atividades normais de campeira, laço, rédea, gineteada, para brilhantar esse nosso rodeio. E além disso ainda, teremos três noites maravilhosas de shows, com grupos de Tapes e grupos de fora. E frisando e lembrando, temos hoje uma parceria com o Sesc, que está nos mandando aqui uma carreta show e nos dando show junto com a Prefeitura Municipal para realizar esse rodeio tão esperado da população. Paulinho, o rodeio é sempre uma atividade que atrai muitas pessoas de muitos lugares do Estado, né? Tens uma estimativa de público da primeira edição do rodeio e de onde vieram essas pessoas? Nós tivemos um público razoável até no primeiro rodeio. Eu considero um público satisfatório, porque recebemos 28 municípios que nos prestijaram nesse primeiro rodeio. Através disso, há uma promessa de voltar e talvez vir até mais e trazer mais pessoas para participar, porque eles não tinham noção do espaço, do nosso parque, das condições que nós poderíamos receber. No rodeio passado tivemos a infelicidade da chuva, mas transcorreu dentro da normalidade, cumprimos com toda a programação, fizemos um rodeio maravilhoso. E esse, tenho certeza que o pai velho lá de cima vai nos dar uma mão. Já conseguiu contato com o São Pedro ou não? Não consegui, mas já mandei muitas rezas, já fizemos muitas promessas para ele, que eles nos dêem o 12, 13, 14 de janeiro, um dia tranquilo, não muito quente, sem chuva, para que a gente possa abrilhantar essa festa tão esperada pelo Tapense. E pego-se, e chamo e convido aos tapenses que venham nos prestigiar, que venham ver esse evento, que Tapes começa a marcar na história, Kevin. Fernando, como a gente falou, a carreta palco do Sesc vai estar nesse evento. Quais são os shows, pode anunciar para nós, quais são os shows que acontecem a partir da sexta-feira, no dia 12, às 9h30 da noite, que já estreia com um grande show, né, Fernando? Isso. Kevin, na sexta-feira, dia 12, a partir das 21h30, a gente já começa com um grande show do Machado e Marcelo do Tchê, também o nosso artista Tapense, Celso Garcia e Grupo Porteira do Tempo. No sábado, no sábado, dia 13, também no mesmo horário, a gente vai ter o Grupo Bem Pachola e Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial. No domingo, dia 14, já começa a partir das 15h, com Vinícius Pinto e Grupo Estouro, de tropa, e Paquito e Joia. Esse show do domingo, a partir das 13h da tarde, já vai ser a tradicional domingueira, aquela do rodeio? Isso, já começa a domingueira do rodeio e segue o baile para o pessoal se divertir durante a tarde. Sobre as provas, como, por exemplo, aquelas que são tradicionais, as esperadas, grandes esperadas pelo público, que é, por exemplo, a gineteada, como é que vai ser a estrutura da cancha e, principalmente, os competidores, o que podem esperar? As provas tradicionais, como eu já falei, a gineteada, principalmente, vem a trupilha do César Ávila e do Marquinhos, lá da Barra do Ribeiro. São duas trupilhas que vêm nos abrilhantar essa festa, né? E onde os ginetes vão pagar a sua inscrição e vão ser premiados lá, com o primeiro lugar, R$ 800,00, o segundo lugar, R$ 600,00 e o terceiro, R$ 300,00. Isso é a parte da gineteada. E teremos o laço também, né, que é uma prova tradicional que todo mundo procura, inclusive, para aqueles pessoal que gostam de laçar, a tropa que vai correr aqui em Tapes é do nosso vizinho aqui de Arambaré, o Rony Von e o Beto Pitana, né, que vão trazer esse gado e vão fazer esse rodeio em parceria com a gente também aqui, com o CTG, Prefeitura e a Comissão Organizadora. Uma coisa importante ressaltar, Paulinho, é a exigência do GTA, né, que é a guia de transporte animal. Como é que vai ser feito esse controle no evento? É, isso aí não precisava nem ressaltar, todo mundo já sabe que tem que ter GTA, né. Aliás, hoje, se tu tiveres aqui em Tapes e tiveres os exames, automaticamente tu já pode entrar, né, dentro do parque. Mas o ideal mesmo é tu ir lá na espetoria, tirar a tua GTA e apresentar que não vai ter problema nenhum. É, é importante sempre lembrar, né, porque vai que alguém esquece na hora de chegar no parque, já sabe então que tem que levar o GTA. Importante, Paulinho, a entrada no parque, como é que vai ser? É possível comprar um pacote antecipado? Como é que a gente faz para comprar o pacote? É, na verdade, vai custar R$ 5,00 a entrada, né, durante o dia. Aqueles que na sexta-feira quiserem adquirir ou antecipado o pacote, R$ 10,00 tem o direito de entrar os três dias. Já temos ponto de venda, né, já, inclusive, já está ali na FAB Confecções e lá no Duda Gás. Você já compra a sua entrada antecipada, no caso, que é o pacote. Por apenas R$ 10,00, você participa os três dias do rodeio. Bom, então você já sabe, seu convidado a participar nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2018, na próxima semana, do Rodeio Crioulo de Tapes. E lembrando que lá nós vamos ter praça de alimentação, né, vai ter artesanatos, bancas, vai ter uma porção de atrações, né, e junto com o SESC vem mais um parque inflável daqueles para as crianças terem onde aproveitar e brincar. Bom, está aí o convite, está feito o convite, já te agenda, já te prepara e venha para o Rodeio Crioulo de Tapes, no Parque de Eventos José Cláudio Machado, aqui na entrada da cidade, na Avenida SES Brasil, bem pertinho do CTG. Até lá, nós esperamos lá, porque a Lagoa TV vai estar fazendo uma cobertura especial do evento, uma cobertura essa com sete horas ao vivo e muita informação para você que acompanha a nossa programação e vai poder ficar ligado aqui, sabendo as notícias do evento. Legenda Adriana Zanotto